Saúde é destaque do Balão Geral e também a greve do HU, pessoal. Hospital Universitário de Greve aqui em Campo Grande. O HU também lá de Dourados vai entrar de greve. Também é uma reivindicação da categoria. Eles querem reajuste salarial e também melhores condições de trabalho, viu? Vamos lá, vamos trazer atualização. A greve começou hoje pela manhã com um grupo de 40 pessoas. A gente está vendo algumas fotos que chegaram para a gente hoje pela manhã aqui no Balão Geral. Vamos falar sobre a greve do HU. Mariana Osemberg está aqui comigo. Mari, bom dia para você. Oi, Rodrigo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. A greve começou hoje. Servidores da área técnica, também os profissionais da saúde, servidores das áreas administrativas aderiram a essa greve tanto em Campo Grande quanto em Dourados. O pedido da categoria é por melhores condições de trabalho, um melhor salário. E eu estou aqui com o presidente do sindicato. Wesley, quais são as reivindicações da categoria para essa greve? Primeiramente, eu queria cumprimentar quem nos assiste com um bom dia. O que acontece? A gente está pedindo a reposição inflacionária dos últimos anos, que é em torno de 14,07%. Esse é o nosso pedido para o governo federal. O problema que a gente está enfrentando hoje é que o governo não oferece nada além de 2,5% para a categoria. Bom, a gente está vivendo um período de bastante atendimento por conta das doenças respiratórias. Inclusive, a capital está em situação de emergência. Como é que está sendo feita essa greve? Está tendo atendimento? Vocês estão fazendo de forma escalonada? Os profissionais de saúde, eles têm, por essência, o cuidado. Então, até nisso, a gente está se preocupando. Manter a greve, só que não suspender de fato, concretamente, todo o atendimento. A gente está fazendo escalas nos setores, garantindo que os pacientes sejam atendidos minimamente possível, garantindo que ninguém corra o risco de vida neste momento. Mas, na prática, de que forma essa greve atinge os atendimentos? Isso, o atendimento a gente colocou 50% em média nas enfermarias e 70% nas UTIs, tá? Garantindo sempre que o atendimento seja dado a esses pacientes que hoje precisam. Então, o atendimento continua, isso a gente precisa falar bem claro. Isso, ele continua. Vai ter um certo impacto, o mínimo possível. Só que a gente também precisa trabalhar que o governo entenda que a categoria precisa ser valorizada. Nós precisamos que o reajuste salarial, um pouquinho de reconhecimento do governo, para esses profissionais de saúde que já sofrem com a superlotação, a falta de insumos, que o governo entenda e olhe para isso que a gente está pedindo. Esse impacto que você diz, né, que as pessoas vão sentir, está relacionado a um atendimento, a demora no atendimento, por exemplo? Isso, a demora no atendimento, talvez um cancelamento de cirurgia que seja não de urgência, que possa esperar, mas isso a gente vai tratando ao longo do dia, conforme a gente for monitorando. Todos os profissionais aderiram a essa greve? Cerca de 80% dos profissionais de Campo Grande e Dourados fizeram adesão à greve para este momento. E há uma previsão até quando vai essa greve? A greve vai até que o governo federal sinalize que vai abrir as negociações e que dê algum índice que seja favorável para a categoria. Essa é a primeira vez que os profissionais entram em greve neste ano ou não? Este ano é a primeira vez. A gente tentou por mais de três meses conversa com o governo federal, só que infelizmente a gente não tem retorno por parte deles. E o que se espera a partir de agora? A gente espera que eles entendam e reconheçam e falam, olha, minimamente a gente consegue conversar. A gente gostaria que pelo menos os nossos pedidos fossem atendidos. A gente já lidar com a falta de insumo, já lidar com a superlotação, e aí não ter reconhecimento salarial nesse sentido, a gente está penando muito. Espero que o governo reconheça e traga alguma coisa nesse sentido, oferecer alguma coisa nesse sentido. Muito obrigada, Wesley. E eu entrei aqui em contato, a nossa equipe de produção entrou em contato com a empresa brasileira de serviços hospitalares. Acabei de receber o retorno deles, que informou que entrou com um pedido de mediação e conciliação pré-processual no Tribunal Superior do Trabalho, para dar continuidade à negociação entre a empresa brasileira e as entidades dos trabalhadores. Então, Rodrigo, como a gente falou aqui, essa greve começou hoje em Campo Grande e em Dourados, e a gente segue acompanhando o desdobramento. Volto com você. Bom, Mari, estamos falando sobre a greve do HU, então, em Campo Grande e em Dourados, um alerta para o atendimento à saúde, e a gente está vivendo um surto de gripe, né? E não é só do HU não, tá?